O reitor da USP, João Grandino, Rodas e o presidente da CETESB, Otávio Ocano, serão convocados para uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo. É que eles não compareceram à audiência desta quarta-feira que discutiu a crise ambiental e institucional da USP Leste. Já estudantes, trabalhadores e professores da unidade marcaram presença no encontro. Eles cobram esclarecimentos sobre a contaminação do terreno da instituição. Revolta e indignação marcaram esta audiência organizada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Em discussão, a contaminação do solo do campus da USP em Hermelino Matarazzo, zona leste da capital. O problema é que o campus, aberto em 2005, já foi construído numa área contaminada que emite metano, um gás tóxico e explosivo. Além disso, em 2011, foi feito um aterro com material de origem desconhecida. Desde 11 de setembro, professores, alunos e trabalhadores da USP Leste estão em greve, cobrando da reitoria, da direção do campus e da CETESB explicações sobre a situação. O poder executivo não reconhece o problema. O poder judiciário é lento. Viemos pedir ajuda ao poder legislativo para sanar essa ferida na Universidade de São Paulo. Universidade pública, a Corpo do Estado, financiada pelo cidadão, que deveria ser de exemplo, em respeito ao meio ambiente, em respeito à saúde. Representante dos trabalhadores, Hernandes trocou o campus da USP, do Butantan, pelo da Zona Leste. Também se emocionou quando falou do desrespeito, do assédio moral e da falta de diálogo por parte do diretor do campus, José Boeira e Filho. Nós que estamos lá, nós fomos porque nós escolhemos ir para a Iaxe. Eu estou aqui simplesmente porque a nossa questão é uma questão que nos interessa, que interessa a todos. O deputado Adriano Diogo fez um histórico sobre a contaminação do terreno e manifestou preocupação com a tentativa de se desmoralizar o projeto da USP Leste. A USP Leste representa uma face da resistência popular, uma outra proposta de universidade. Não a universidade que os mesquitas idealizaram, a dos brancos, da elite, da ditadura, daqueles que colaboraram com a repressão, mas um outro projeto. É isso que a USP Leste representa e não é pouco. A gente sente realmente até hoje, as pessoas brincam, aquela escolinha, os cursos lá são cursos técnicos, não são cursos universitários, sabe? São cursos tão assim, há essa discriminação, infelizmente. Mais do que a questão da USP, o esquecimento daquele campus, tem um esquecimento da região, da própria Zona Leste. A Zona Leste é muito esquecida. Para a Júlia, representante dos alunos, é histórica a união entre professores, estudantes e trabalhadores numa greve contra o crime ambiental e contra a direção da USP Leste. Nós do movimento não vamos aceitar uma direção que é corrupta, que não respeita o meio ambiente, que persegue os funcionários. Como essa conversa aqui na Assembleia Legislativa foi informal, tanto o reitor da USP quanto o presidente da CETESB foram apenas convidados a prestar informações e não vieram. Mas agora foi aprovado um requerimento de convocação de uma audiência pública formal. Agora eles serão convocados a participar. Mesmo assim, os representantes dos trabalhadores e dos estudantes da USP Leste não estão confiantes de que eles virão. Por parte da reitoria, eu acredito que o reitor em si, acho muito difícil ele comparecer. Se eles não virem para cá, a gente vai cobrar isso na porta da sala deles. Isso não é um problema para o movimento. E só uma correção, o nome do reitor da USP é João Grandino Rodas, e não Rodas, como eu falei.